Música Olha só vem com o pato, olha só vem com a mulher Olha só vem com a mulher, escuta o papo pato Olha só vem com a mulher, escuta o papo pato Que tava sem esse bombom até Pã atrás Pã subindo Bom, 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 bom pra frente, bom, 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 bom pra trás Bom, 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 bom pra frente, bom, 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 bom pra trás